Essa música é uma música feita de Carlos, que eu chamo Carlos Kakurei, lá de São Paulo, e ele faz homenagem a Marighella, a guerreira urbana, o guerreiro urbano Marighella. Figura era aquela que tombava na noite, mas nunca morria, sua poesia humanizava as exatas, expressando agendas e dados, figura era aquela que tombava na noite, enjoada de burocracia, e nunca dizia, faço que eu mando, que inimigos de gabinete cabeçavam seu bando, figura era aquela que tombava na noite, e morto nunca seria. Que revolução é do seu dia a dia, sem fazer segredo, pelos quatro cantos afirmando, não ter tempo para o medo, figura era aquela que não Marighella, figura era aquela que tombava na noite, mas nunca morria, sua poesia humanizava as exatas, expressando agendas e dados, figura era aquela que tombava na noite, enjoada de burocracia, que nunca dizia, faço que eu mando, que inimigos de gabinete cabeçavam seu bando, figura era aquela que tombava na noite, e morto nunca seria. Que revolução é do seu dia a dia, sem fazer segredo, pelos quatro cantos afirmando, não ter tempo para o medo, figura era aquela que não Marighella. Assim, de quem litora estava ali, não ter tempo para o medo, tinha então alguém cump�am seu bando,